Olá, minha galera! Vamos a mais uma aula especial para você, uma aula de fonte de energia, uma aula sobre o xisto e toda essa polêmica mundial envolvendo esta fonte de energia. Qual é a polêmica, Marcelo? Bom, para extrair e produzir o óleo ou o gás de xisto, nós estamos aí em vários locais do mundo, acontecimentos de alguns danos ambientais, a contaminação do lençol freático, então toda essa polêmica lá nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá, na China, inclusive no Brasil, sobre a produção de óleo ou de gás à base de xisto. Vamos entender como é que funciona isso? Bom, falando aqui do xisto para você, a sua formação, então ele é uma cascada como uma rocha sedimentar. Através dele, eles vão produzir o óleo do xisto, que ele vai ser refinado, seria uma das suas utilizações, e assim ter um grande aproveitamento, podendo substituir até o petróleo. Beleza? Marcelo, eu li lá, num livro de geologia, classificando o xisto como uma rocha metamórfica. Bom, a unirada, isso aí é uma grande polêmica, a gente como estuda bastante geologia, então eu tenho um livro falando que classifica o xisto como uma rocha sedimentar, e outros como uma rocha metamórfica. Vou explicar isso associando ao carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar, beleza? Sedimentar orgânica. E o carvão, ele tem tipos. Nós temos o tipo, né, linhito, úlia, mais simples, o tufa, e o antracito. Então, o antracito, ele é classificado como uma rocha metamórfica, que ele dá em áreas bem profundas, e sim, aí aumenta a pressão e temperatura. Então, dependendo um pouquinho, o xisto é classificado, de um modo geral, como uma rocha sedimentar. Então, dependendo da sua formação, da alta pressão e temperatura, pode aparecer como uma rocha metamórfica, não é? Bom, então, o xisto betuminoso, que o xisto tem dois tipos, pode ser betuminoso e pirobetuminoso. Então, a matéria orgânica é o betume, né, vai aparecer realmente, né, em forma mais fluida, mais líquida, e de faixa extração. Então, esse é o xisto betuminoso, né, que é produzir o óleo. O xisto pirobetuminoso, né, a forma que eu vou tirar ele, ele aparece na forma sólida ou semissólida, é classificado assim, né? E a matéria orgânica é o querogênio, né, que depois, aí sim, vai ser transformada em betume, beleza? Tranquilão. Bom, onde é que eu vou utilizar esse xisto? Eu posso utilizar, como está aparecendo aqui, para arrevestimento de casas, né, óleo combustível, o gás do xisto, para extrair o enxofre, a nafta, né, as cinzas de xisto que são utilizadas aí nas fábricas de cimento, e cidades aí para esse xisto, como a gente vai ver aí, beleza? Então, a transformação do gás, né, como é que eu vou extrair dessa rocha, eu vou extrair o gás? Então, chama, né, o fraturamento hidráulico. Então, primeiro, eles fazem, né, um poço, uma perfuração na vertical, vão perfurando, quando chega na camada de xisto, vem aqui o corte, né, o fraturamento na horizontal. Aí, eles vão injetar água e também alguns aditivos e areia. Aumentando, assim, a pressão e a infiltração, né, dessa mistura de água e de aditivos, eles vão, vai, infiltrar ali na rocha de xisto, nas fissuras, e vão, assim, liberar o gás. E esse gás, obviamente, ele vai subir, né, e vai ser estocado para, assim, ser, né, produzida essa energia. Existe um bombeamento dessa água, para depois tirar, né, e também recuperar esse gás, né, assim, recupera o gás bombeando essa água. Um dado interessante, nós temos toda aqui a polêmica, porque durante esse processo dessa extração do gás, par do gás pode liberar, e houver, e haver, assim, né, contaminação. Também, par desse gás com líquido, né, poluído com aditivos e o próprio gás, pode contaminar o lençol freático. Aí, a grande polêmica. Nós temos vários casos nos Estados Unidos, aí, de contaminação já comprovada, é uma pressão dos ambientalistas, e par da população que tem as suas áreas, seu lençol freático, seus rios, eles estão sendo contaminados com a extração desse xisto. Bom, para transformar em óleo, né, é um processo de alto impacto, assim, um processo caro, apontado como caro, né, e como é que eles fazem? Eles queimam a rocha, né, vão queimar, beleza? E daí vão liberar o querogênio. Aí o processo, aí vem a parte de química, né, vão transformar lá no processo, né, de pirólise, tranquilo? Então, tipo de química, aí, como é que vai chegar nesse processo? Esse processo pode ser, né, extração ex-sito, ou então in-sito. Como é que seria isso, Marcelo? A extração ex-sito seria longe, né, do poço ali onde vai gerar energia, e em-sito onde fosse no mesmo local, então ele extrai ali, ali já libera e produz a energia. Então essa é a diferença, beleza? E depois tem que tratar a água, recuperar, como está mostrando aqui, o índole tratamento, né, para evitar e diminuir o impacto da contaminação da extração desse gás. Marcelo, quais são os países do mundo que mais extraem? Então nós temos Estados Unidos, China, Argentina, Argélia, Canadá, México, países que extraem, e produzem bastante. Não é as principais reservas. Quem mais produz é os Estados Unidos? O segundo é a China, e o terceiro é o nosso país vizinho aqui, a Argentina, os três primeiros. Marcelo e o Brasil. O Brasil tem x-sito, sim. O Brasil tem x-sito, né, e a nossa reserva e produção de x-sito, a maior parte dela, fica no estado do Paraná, na bacia do Paraná. Então começou na década de 70, tá? Essa extração, que é aqui no mesmo local, na cidade de São Mateus do Sul do Paraná. E eles extraem, né, uma quantidade aí significativa. Beleza? Lembrando, né, aqui todas as reservas do Brasil, onde nós temos, em destaque para a bacia do Paraná. Então nós temos aí, o Brasil é o décimo local do mundo, né, em reserva de x-sito, figura entre as principais. A grande polêmica é, porque aonde tem essa reserva, na bacia do Paraná, a nossa maior reserva, tem o aquifero Guarani, então toda uma polêmica da contaminação, da possível contaminação, se aumentarem a produção, né, na extração, ou do gás de x-sito, ou do óleo de x-sito, aí, essa grande polêmica. Os desafios aí, a pesquisa, né, então nós temos aí várias, a gente pesquisa, vendo a possibilidade, a viabilidade de se extrair esse gás. Os ambientalistas defendem, né, que não seja extraído, porque muito mais valor a questão do aquifero Guarani, que é um dos maiores reservatórios, e a quantidade de água do Guarani, você viu na nossa aula, daria a um achecer a população do Brasil por mais de 2 mil anos, e a população do mundo por um século. Então esse bem ali, a extração do x-sito bem em cima, compromete muito o aquifero Guarani. Então o Brasil, ele tem que investir mais em tecnologia, em infraestrutura, em transporte, né, pra extrair o x-sito, em distribuição desse gás, desse óleo, e também definir as regras, as regras ambientais, as políticas, né, pra poder extrair, gerar a criação dos royalties, a compensação financeira por danos ambientais. Temos que dar atento aí o acidente de Mariana. Então, com certeza, o acidente de Mariana gerou, né, um aumento da pressão dos ambientalistas em cima de qualquer extração de minério. E essa de x-sito aí, como ela gera muita polêmica, temos outros países, várias ONGs lutando, população lutando, pra encerrar. Mas, obviamente, a ganância, né, e a dependência tecnológica que existe em cima do petróleo, e o x-sito, a produção do óleo, né, poderia se usar na mesma tecnologia, então tem uma pressão mundial das grandes nações para que aumente a produção do óleo de x-sito. Beleza? Vamos fazer uma revisão, então, pra você, irmão. O x-sito, galera, né, hoje nós temos aí uma fonte de energia e esse x-sito aqui é classificado, primeiramente, como uma rocha sedimentar. É uma rocha sedimentar, beleza? E essa rocha sedimentar é muito parecida com carvão mineral. Alguns livros, eu falei pra você no começo da aula, que podem classificar, dependendo do estágio da sua formação, como uma rocha metamórfica. Beleza? E esse x-sito, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser betuminoso, né, que eu vou extrair betuminoso, que eu vou extrair o óleo, ou então o pirobetuminoso, o pirobetuminoso, eu vou ter que queimar ele e transformar ele depois para extrair o querogênio e assim fazer a energia, né? Então é o betuminoso, lembrando, o betúmino é o óleo e o pirobetuminoso que eu tenho que ter um processo para queimar e transformar. Lembrando também que além do óleo, eu posso produzir o gás. E para produzir o gás, o processo é o seguinte, a gente vai fazer uma perfuração na vertical, chega na camada de x-sito, na horizontal, depois liberam aqui aditivos a água, né, que vão entrar, e nessas fissuras das rochas com areia também, vai aumentar, dilatar, e daí vai liberar o gás de x-sito. E aí é polêmica, que nessa liberação misturada com a água, vai contaminar bastante a água, contaminando o sol freático, o solo, e essa é a grande polêmica. Os países que vêm mais usando o x-sito, nós temos Estados Unidos, China e Argentina, um país vizinho aqui investindo muito na extração e produção de óleo e gás de x-sito. No Brasil, nós temos várias reservas, o Brasil aí é a décima reserva, e a reserva brasileira, que tem a maior quantidade de x-sito, já tem a extração, é na bacia do Paraná, na porção centro-sul do Brasil. E a polêmica é onde tem esse x-sito, é bem em cima da reserva do aquífero Guarani, o maior aquífero transfronteiriço do mundo, uma quantidade de água que daria para acessar a população mundial por um século. E aí é toda essa polêmica. Extrai, não extrai, a pressão dos empresários, e por parte de alguns órgãos do governo, é sim, autorizar e começar a produzir. E os ambientalistas batem forte para que não seja feito isso, porque vai gerar muito impacto ambiental. E eles ganharam muita força após o acidente de Mariana. Aluna Irada, essa é uma aula bem curta, é uma aula complementar, se chegar na prova, muita coisa está sendo falada sobre isso, você vai dar mais uma estudada, entender todo esse processo. A gente aconselha você a pegar o seu professor de química, tipo, você tem alguma coisa ali, mas não tem essa propriedade para passar para você. Então, pegar o seu professor de química, como funciona esse processo ali da transformação, que é química isso, e daí sim você está totalmente preparado para a aula. A gente falou nossa parte de geografia, localização, o que é, como não é, as questões ambientais, que é importante, mas sempre procure um professor da área afim realmente para poder aprofundar e deixar você bem preparado. Até que eu estou de química e dá aquela pincelada, aquela explorada para você chegar preparado. Beijando o seu coração, aula de xisto, até o nosso próximo encontro Aluno Irado. Valeu! E aí e aí